Dona Ju, eu queria falar um negócio com a senhora. Você não tá afim, assim, depois do evento da Xuxa, ir lá pro Vidigal comigo, tomar uma cervejinha, quem sabe a gente, né? Seu bebeto, tá aí uma coisa que eu queria fazer, conhecer o Vidigal. Dona Ju, assim, imagina, nós dois, eu e a senhora, a senhora e eu, a gente tomando um chopinho, logo depois da noite de autógrafo, aí. Como é que é? Tem que ter, por favor, né? Ele está me convidando como amigo. Ah... Dona Ju, aqui, tava pra te perguntar, você não quer ir lá no meia, no churrasquinho que vai ter na laje, não? Pô, tua cara, o evento que vai ter lá. De repente, você vai comigo, tô de carro agora, tirei carteira. Bora? Eu tô achando que tá tendo uma confusãozinha aqui. Eu sou a Dona Ju, a TT é ela, né, gente? É, e além do mais, a senhora é inconfundível, né, Dona Ju? Não é todo dia que a gente encontra por aí uma duende tão decotuda, né? Qual é o seu problema, Bebeto? Vocês comeram titica? Que isso? Agressividade? Nervosinha? Eu, por acaso, tô agressiva? Tô agredindo alguém aqui? Tô gritando? Tentei dar licença. Peraí que eu tô conversando com a minha amiga, Dona Ju. Dona Ju, vai ser um prazer muito grande de ter a companhia da senhora lá no Vidigal, tá? E pra mim vai ser, assim, incrível poder comer um churrasquinho com a senhora. Com a senhora, não. Você. Vocês tão doidos, né? Eu tô aqui me sentindo a própria Dona Flor e seus dois maridos, eu, hein? Bora, Regineu. Ih. Agora tu vê, saiu até da portaria. Né, não? Estou achando que Tereza sacoleta de bobeira. Estou fazendo isso pra nós brigar com o Madi. Não é? Quando que a gente nessa vida vai brigar por causa de homem? Por causa de homem. Agora nós temos o quê? Que a gente tem que se unir com o Madi. É, vou ver quantos passos faz uma canoa. E bem grande. Ô, Regineu, as pessoas só dão valor depois que perde. É a turma da suça que vai... Dona Jo... O quê? Tava mesmo querendo falar com a senhora, Dona Jo. A gente queria pedir desculpa, assim, pela indelicadeza, né? De fazer um mal-entendido. Não precisa, não. Eu saquei tudo, né? Vocês os dois aí estavam querendo o quê? Fazer ciúmes pra Tetê. Dona Jo, a gente nem sabia que a senhora ia entender. Foi por uma boa causa, né? Me diz uma coisa, Dona Jo. E como é que tá a Tetê? Ela ficou chateada? Ficou aborrecida? Tá cuspindo o marimbono pelos olhos? Não, ela tá felicíssima. Felicíssima? Mas ela saiu daqui bufando? Como ela diria? Ela tarra bufando. Só que aí ela pegou no celular, começou o quê? A ver os contatinhos dela e arrumou um homão pra ir com ela no lançamento da Xuxa. Pera, calma aí, Dona Jo. Que homem é esse? É, um homão. Pelo que ela disse, é um homão. Mas logo, logo vocês verão, porque ele vai na van junto com a gente. Oi? Pera aí, esse homão vai na minha van? Sim, vai na sua van e ainda vai trazer um amigo para me fazer companhia. A turma da Xuxa aqui vai dando sem valor. Calma, olha só. Eu não quero escândalo aqui na minha portaria, tá? Beleza? Oi? Quero saber que história é essa que você vai botar homem dentro da minha van? Eu não vou botar homem em lugar nenhum. Eu tarra ela chamando vocês dois de otário, tá? Porque eu já tarra ela combinando com a minha comadre. Pera aí, Guti, Guti. Então quer dizer que vocês duas enganaram nós dois? Pera aí, dona Jo. Você passando a perna? Fala, fala, TT. Eu tenho um recado para os dois. Quem com ferro feres, com ferros serás feridos. Simbora, comadre. Bora. Ô, Regineu, agora ferrou, cara, porque a única maneira que a gente tem para conquistar a TT, vou ter que fazer o seguinte, vou acionar meus contatinhos e vou apelar para a Xuxa, cara. Ah, não, não. Porra, vai continuar metendo essa, Bebeto? Vem na minha, Regineu. Cara, se der bão, dá bão para nós três. Estou te falando. E aí, você conseguiu tirar a mancha do vestido? Fala logo que eu estou quase tendo um filho do Juno. Sim, consegui. Ai, você é maravilhosa. Eu sabia que eu podia contar com você. Mas o problema é que... Alejandro, não me provoca, tá? Que eu viro a bruxa que é que te coloco no caldeirão. Diz logo o que houve. Então, já consegui tirar a mancha, mas quando eu fui passar, o vestido deu uma encolhidita de nada. Você quer acabar com a minha carreira, Thalia? Acabar com o meu sonho? O que eu vou fazer? Os produtos de Passagloupa do Brasil são muito mais fortes do que os cubanos. Não, mas a Xuxa me pediu um vestido, cara. E não um maiô do jeito que ela usava lá no Clube da Criança na TV Manchete. O que eu vou falar para a Xuxa agora? Que o vestido dela está chachado. Ah, disse lá, disse que a culpa foi minha. Mas a culpa foi sua mesmo, né? Sua maluca. Tá? A bicha comeu, agora vai se chamar. A bicha morreu. Eu sou tão triste, filha de grandita. O que nós vamos fazer? Mas eu sou brasileira, eu não desisto nunca. A Xuxa me ensinou a nunca desistir dos sonhos. Vem comigo. Luma de cristal, rindo pra sonhar. Parece que a estrela, essa sempre é. Luma de cristal, nota de paixão. Faz da minha vida sem o que mudar. Luma de cristal. Luma de cristal.